Olá galera, porco borrachudo aqui na área, logo pedindo a você se inscrever e deixar aquele like, aquele like bem porcado, bem porcado. Vamos lá para mais uma batalha aqui no Crash Royale, vamos tentar pelo menos aí galera, 3 vitórias consecutivas aqui no Crash Royale, beleza? Então vamos lá para a batalha, se liga doido, doido, tu não é inscrito não doido, ei doido aí, ei, inscreve aí doido, se inscreve, vai cair teu dedo não. Aí no botãozinho vermelho aqui embaixo, botãozinho vermelho que tá dando assim, inscreva-se e ative o sininho, beleza? Então vamos lá para a nossa batalha no Crash Royale, bora ver o que nós vamos fazer, vamos deixar carregar e vamos esperar ver o que ele vai fazer. Eita porra, ele botou o dinossauzão ali, eu vou atacar por aqui, eu vou atacar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Isso, 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 vamos apelar, vamos apelar galera, deixa ele lá, deixa ele lá, bora que ele tá ganhando a torre dele, bora que ele tá ganhando a torre dele, bora que ele tá ganhando a torre, bora que ele tá ganhando a torre. Espera, espera, nós vamos ganhar a torre, nós vamos ganhar a torre, isso, 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 bora, bora ver se ele vai fazer alguma coisa, bora ver se ele vai fazer alguma coisa, bora que o balão, bora que o balão, bora que o balão, bora que o balão, bora que o balão. Bora tentar levar outra torre dele, outra torre dele Pera aí, para aí, para aí Pera aí, fizer muito dano, fizer muito dano Bota a Lush, bota a Lush, bota a Lush Pera aí, espero que o balão é o Croix, o balão é o Croix A gente fez mais dano em nós do que a gente mesmo Pera aí, para aí, bora botar o arco, bora deixar carregar, bora deixar carregar Pô, o que eu faço aqui, galera? Vou botar essa mulher junto aqui para... Não pode deixar ele encostar mais nesse negócio ali, porque esse mundo nós estamos entourados Pera aí, para aí, galera Talvez ele não tenha uma chance de reverter esse jogo Ah não, como é que ele tem esse tanto de cata para jogar assim, maluco? Não pode não, que apelação Vamos tentar reverter esse jogo, galera, vamos tentar reverter Pera aí, para aí Mata esse desgraçado Mata esse desgraçado Esse fio bombeiro É o jeito de não apelar com o balão, galera É o jeito de não apelar com o balão Ah não, está perdido aqui Pô, galera, eu tentei aí uma vitória aí Mas não deu certo Tentei uma estratégia de atacar ele com tudo pelo lado direito Mas não deu certo Mas assim mesmo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal Deixem aquele like Nós estamos tentando mudar da parra Da porra dessa fase aqui, galera Então, deixem aquele like Se inscrevam no canal, hein? Fui! Ei, doido, não é inscrito, não? Se inscreve aí, doido Valeu